Um homem de 21 anos de idade chegou a uma loja de veículos na cidade de Pimenta Bueno e disse estar interessado a comprar uma motoneta. No bate-papo com o vendedor, ele disse o seguinte Só compro o veículo se você liberar para eu fazer um test-drive. O vendedor ficou desconfiado, mas acabou cedendo. Minutos e minutos foram passando e nada do suposto comprador retornar à loja. Foi quando o vendedor acionou a polícia militar. Uma guarnição compareceu ao estabelecimento, coletou as informações e começou o registro de ocorrência. Foi quando a loja recebeu uma ligação de que alguém teria visto o suposto comprador pelas ruas da cidade. Imediatamente, a polícia militar começou as diligências. Uma terceira ligação informando que o homem já tinha sido imobilizado. A polícia chegou ao local, deu voz de prisão ao suposto comprador e conduziu a delegacia de polícia civil. O veículo foi restituído à loja e o comprador vai responder pela apropriação indébita. Com imagens de Michael Lima, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.